E o principal pináculo número um do valor humano universal não é a vida, as pessoas sempre falam isso. O pináculo número um de qualquer valor humano é a liberdade. Vamos seguir falando sobre a eleição americana, os novos anúncios feitos por Donald Trump, da nova equipe de governo americana. Vamos ouvir o coronel Gerson Gomes nos contar sobre a mais nova integrante do governo Trump, que foi anunciada hoje. Notícia seguinte, Trump escolhe veterana de guerra para comandar CIA e FBI. Donald Trump escolheu a veterana de guerra Tulsi Gabbard para ser a diretora de inteligência nacional. Ela vai comandar 18 agências de inteligência, entre elas CIA e FBI. Fala um pouquinho pra gente, coronel, sobre o perfil dessa nova indicada e ela segue a mesma toada daqueles outros nomes que saíram durante a semana, linha dura, nessa pegada. É nesse pacote que ela tá, coronel? Ela tá nesse pacote, Vitor, mas eu te digo que ela tem um perfil que foi fundamental até pra eleição do Donald Trump e ele reconhece isso. Essa nova líder da área de inteligência aqui dos Estados Unidos, que está à frente de todos aqueles organismos que operam fora da base territorial dos Estados Unidos, com espiões infiltrados, toda uma estrutura de inteligência que não deveria estar voltada para o próprio cidadão, mas que desde o 11 de setembro, quando nós temos aquela, não só o ataque às Torres Gêmeas, mas aquela ruptura com até as liberdades do cidadão americano, que, à guisa de defender o país dos ataques terroristas e das infiltrações terroristas, muitas liberdades individuais foram relativizadas aqui nos Estados Unidos. E a Tulsi Gabbard era uma líder do Partido Democrata, uma ativista, podemos dizer, porque ela foi eleita a primeira vez, muito jovem ali, com 21 anos, se eu não me engano, como deputada estadual lá do Havaí. E, desde então, ela é uma grande ativista dos direitos humanos e, de repente, quando ela vê o país ameaçado, ela se alista no Exército, ela vai para uma equipe no confronto, no combate, já esteve três vezes em frentes de combate, é uma tenente-coronel do Exército da Reserva, ligada a ONGs que promovem justamente a conscientização da nação, do valor dos seus veteranos e, ao mesmo tempo, para os perigos que existem quando você joga o país para guerras no exterior, que muitas e muitas vezes estão subsidiando interesses bipartidários, é verdade, tanto do Partido Republicano quanto o partido de origem dela. O que aconteceu? Em 2020, ela se lançou como candidata a presidente da República pelo Partido Democrata. E as bandeiras dela eram bandeiras que contagiavam muita gente. Ela é essencialmente alguém que teria lugar de fala, como dizem os progressistas. Por quê? É uma veterana que foi para o confronto, mas que se levanta contra a indústria bélica dos Estados Unidos. Olha só, é uma pessoa que foi para o combate, é reconhecida e diz que a inteligência dos Estados Unidos está sendo utilizada contra os seus próprios cidadãos. E, de repente, essa mulher é pinçada por Donald Trump para liderar essa estrutura que se desvirtuou dos seus objetivos legítimos. Eu posso te dizer, Vitor, que essa nomeação já está desagradando muita gente. Inclusive, há uma reação do establishment tentando barrar a sua nomeação ali no Senado. Vamos ver. Eu posso te dizer que a eleição de Donald Trump se deveu, em muito, à participação de ex-democratas como ela. E, já falo em primeira mão agora para vocês, também do Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do ex-presidente Kennedy, que acabou de ser nomeado agora, há poucos minutos, pelo Trump. Ele será o novo encarregado da saúde dos Estados Unidos. Ou seja, aquele marra que ele falava, que substituiria ou complementaria o maga do presidente Trump, do make American great again, ou seja, faça a América grande de novo, ele substituiu pelo make American health again. Ou seja, tornemos a América saudável de novo. E ele vai com força, tanto contra os lobbies e a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, ele vai tocar o dedo na ferida em grandes corporações. E ele, que foi um grande, também entusiasta, de colocar o Anthony Fauci na cadeia, por causa da condução que foi feita durante a pandemia. Então, você veja que Trump realmente está escolhendo a dedo quem ele vai colocar à frente de cada uma dessas pastas, escolhendo os campeões, e também valorizando aqueles independentes e democratas que vieram para a sua campanha. Boa, e antes de passar, Serrão, deixa eu mostrar aqui, porque você deixou todo mundo curioso, falou que a mulher é bonita, que a Tulsi Gabbard, a nova indicada, é bonita. O Claudio tem a foto aqui, coloca na tela para a gente, porque senão todo mundo vai ficar curioso. Pronto, está aí. Serrão não decepciona, né? Serrão falou, está falado. Confiei e está aí, ó, provado. Ô, Serrão, o que nos diz dessa indicação, da nova chefona da inteligência e do Kennedy, agora na área da saúde, informação trazida aqui para a gente pelo coronel Gerson Gomes, que achou das duas indicações, Serrão. Olha, se ela conseguir fazer o trabalho que vai ser delegado, de cuidar bem das 18 agências de inteligência norte-americanas, ela vai ser candidata depois à Mulher Maravilha, porque o trabalho aí não vai ser fácil, que houve um desvirtuamento total desse aparato de inteligência norte-americano para outras finalidades nada patrióticas em favor dos Estados Unidos. E muitas dessas ações, a gente sabe, foram bancadas por grandes transnacionais interessadas em também avacalhar o poder americano. E aí isso tem uma convergência com o trabalho que será feito por Robert Kennedy Jr. porque a indústria farmacêutica chamada Big Pharma foi uma das grandes financiadoras da sabotagem contra a América e contra os princípios que Trump agora defende e conseguiu se eleger com base neles. Então a gente vai ter um enfrentamento impressionante. Uma outra característica curiosa dessa equipe que está sendo escalada por Trump é a jovialidade da equipe. é um pessoal muito mais jovem, turma na faixa de 40, 50, gente com grande vivência tecnológica, empresarial, em articulação política, sobretudo. Então isso vai ser uma mudança muito grande, porque você vai ter a pessoa que tem a vivência, mas não tem aquela velhacaria e nem aquele espírito lento do cara velho demais, daquela múmia carcomida que ocupa as áreas burocráticas. Então essa renovação que Trump está indicando que vai fazer é de extrema importância. E a grande revolução dele, entre as várias que parecem que vão acontecer, será a revolução na burocracia americana. Trump foi bem claro, ele repetiu várias vezes, vou destruir a burocracia do Deep State. Não vai ser fácil, mas é possível de fazer, com renovação, com tecnologia, com inteligência, com transparência, com aquilo que Elon Musk vem para fazer, o DOJ dele, o tal departamento de eficiência, que eu morri de inveja. Se a gente tiver um troço desse aqui no Brasil, o PT vai ser extinto. O André já tem desdobramentos aqui para o Brasil. Dá uma olhada nessa notícia aqui que a gente separou. Pode colocar aí na tela, Cláudio, por favor. Aliados de Trump pressionam o órgão internacional a agir contra morais. Congressistas aliados de Trump ameaçaram cortar verba da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se o órgão não agir contra morais. Quatro lideranças do Partido Republicano enviaram um ofício à comissão e empoderados com a mudança na Casa Branca ameaçaram cortar verba do órgão internacional caso não tome ações contra o magistrado brasileiro. O que você espera, André? Será que pode dar certo esse movimento? Eu espero que os órgãos de direitos humanos comecem a falar sobre direitos humanos de verdade. Não aquela fantasia empolada que a esquerda utiliza para defender a bandidolatria. Por muito tempo, o que se falou e o que se chamou de direitos humanos, não só no Brasil, isso era um fenômeno internacional e no mundo, era justamente a defesa de terroristas, de grupos terroristas, defesa de bandidos, criminosos, o tráfico de droga. Mas o ser humano mesmo, o indivíduo, a pessoa física, aquela pessoa real, palpável, essa sempre foi negligenciada. O cidadão comum, o famoso homem de bem, que a esquerda gosta de tripudiar dessa expressão, o homem de bem. Acho que a esquerda tem alguma versão intrínseca e patológica contra esse homem comum. Ele sempre foi repudiado. E esses órgãos internacionais recebem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, para, em tese, defender os direitos básicos, que são direitos cristãos. A gente chama de direitos humanos, mas nada mais são do que esses direitos cristãos inerentes à condição humana. Liberdade, a capacidade de poder se expressar, a capacidade de poder falar, a capacidade de poder trabalhar, a capacidade de poder ir e vir, a capacidade de ter o devido processo legal, de não ter um regime de arbítrio e de exceção. Todos esses direitos, esses conjuntos de valores cristãos, integralizam essa coisa que a gente chama de condição humana. E, infelizmente, nossos órgãos internacionais, que deveriam proteger, têm feito uma boa vista às grossas, as violações sistemáticas de direitos humanos básicos no Brasil. É engraçado, quando eu fui secretário de Cultura, eu fui chamado, pela essa mesma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a prestar esclarecimento, porque eu não dava dinheiro público para o nosso ilustríssimo Caetano Veloso, e o nosso ilustríssimo Wagner Moura, e Daniela Mercury, me acusavam de violações sistemáticas de direitos humanos por não dar dinheiro público. Agora, senhorinha presa, 15 anos de cadeia, por ter feito absolutamente nada, a não ser estar presente numa manifestação política, parece que não incomoda muito esses órgãos. Uma mãe de família ser presa 17 anos de cadeia porque escreveu uma frase debatando uma estátua, parece que não traz vergonha ou qualquer tipo de incômodo a esses órgãos. É importante essa pressão internacional, ainda mais que os Estados Unidos sustentam ali 90% ou mais da verba, da infraestrutura e da logística da turma que pertence a essas comissões. Está na hora de parar de ganhar dinheiro em dólar e começar a trabalhar de verdade. Boa, e ainda sobre essa articulação Brasil-Estados Unidos, tivemos hoje um encontro muito importante, coloca a foto aí na tela para a gente, Cláudio, por gentileza, para passar aqui para a análise do coronel Gerson Gomes. Deputado Marcel Van Hatten e deputada Bia Kicis estão reunidos em Washington DC com a deputada americana Maria Elvira Salazar. Essa foi a deputada que mostrou a foto de Moraes no Congresso americano. Aliás, informação que o Braddock antecipou aqui, o deputado Marcel Van Hatten nos informou dessa viagem, falou sobre essa reunião e ela aconteceu hoje lá em Washington, onde está o coronel, inclusive. Sua análise, coronel, sobre essas movimentações e esses gestos aí que têm feito os novos integrantes do Congresso americano sobre o Brasil. É para se animar mesmo? Será que vem uma mudança forte por aqui, coronel? O que nós podemos dizer, Vitor, é que existe um grupo de parlamentares no Brasil incansável. Esse grupo é impressionante. Junto ao Marcel Van Hatten e a própria Bia Kicis, que estão aqui em Washington. O senador Girão está chegando agora à noite. Ele estava dentro do Congresso quando me mandou uma imagem. Eu conversei com ele, eu estava no voo vindo para cá. E ele veio para um evento que acontecerá amanhã na OEA. E tanto o deputado Marcel Van Hatten, que é quem está organizando essa agenda, juntamente com outros parlamentares, a Bia Kicis, estiveram hoje também reunidos com um parlamentar do Texas, que tem familiares brasileiros, que também está muito sensibilizado. Ou seja, eles estão fazendo um trabalho incansável, muito importante, de amealhar apoio junto ao Congresso americano para que aquelas denúncias, junto à OEA, até junto às Nações Unidas, que vêm sendo conduzidas pelo deputado, pelo congressista Chris Smith, de New Jersey, que foi reeleito de novo agora, da mesma maneira com o apoio da Maria Ouvira Salazar, que foi aquela que segurou a foto do Alexandre de Moraes no parlamento e mostrou para o mundo inteiro as violações de direitos humanos e, mais ainda, todos os documentos que foram enviados para o secretário de Estado e que até atualmente, o Antony Blinken, que até agora não se manifestou, mas que nós temos certeza e convicção que o senador da Flórida, amigo da Maria Ouvira Salazar, que é um entusiasta das causas da América Latina e é o primeiro latino que recebe essa honraria de ficar com a relação exterior, com a condução da política externa, com alguém que fala espanhol e é oriundo da América Latina e conhece os problemas do Brasil. Ou seja, nós estamos vivendo um momento muito promissor, eu posso dizer, para essa estrutura que está sendo montada de apoio ao Departamento de Estado para promover as sanções que são necessárias que podem ajudar o Brasil a voltar para o Estado de Direito. A verdade é que as violações de direitos humanos, aquilo que a gente vê dos abusos de autoridade e até mesmo todos os passos que foram dados na Suprema Corte do país, e não só pelo ministro Alexandre de Moraes, a bem da verdade, com o respaldo de outros que estão desfazendo a Lava Jato, uma série de atitudes que estão sendo tomadas e que reverberam aqui nos Estados Unidos, hoje mostram que o Brasil vive um estado de exceção. E isso vai ter consequências, Vitor. O trabalho desses parlamentares é de tirar o chapéu. E você, Serrão, o que acha dessas medidas? E aquela outra que também destacamos, de corte de verba para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, boas providências, Serrão? Sim, e o ponto grave, o ponto grave. Os americanos não enxergam que o problema seja do ministro A ou do ministro B, que ele seja o causador A ou o causador B. Não, não, não. Quem causa o problema é o Brasil. O Supremo Tribunal Federal faz parte do Brasil. Então é o Brasil como um todo que está errando. Esse que é o ponto grave. Não é um detalhe de individualização. Nesse caso, não tem a individualização da pena, não. A bronca vai toda contra o Brasil. É o Brasil que está falhando em termos democráticos. É o Brasil que está se transformando aí um párea internacional em relação a direitos humanos e respeito ao Estado de Direito. Então isso daí vai ser uma trumpicada forte que vem por aí. Anote o verbo, o verbo trumpicar. É o novo verbo que será conjugado depois do dia 20 de janeiro. O pessoal aqui vai ter que aprender a conjugar. Já estão ensaiando lá na Praça dos Três Poderes. Ontem começou com foguete o ensaio do verbo. Mas a coisa vai esquentar. Vai ficar muito séria. Vai ficar muito séria porque não é brincadeira. A gente vai reiterar aqui que o que se praticou contra o X, os 39 dias de banimento do X no Brasil, isso aí representa um atentado total à livre iniciativa, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito, que afronta a Constituição americana e afronta, por incrível que pareça também, a Constituição brasileira, que tem como guardião aquele que esqueceu que era o guardião. Então, olha, a situação é grave. A gente aqui no Brasil talvez tenha que levar o trumpicão para que a gente entre no processo de pacificação. A pacificação não será conquistada com facilidade. A turma do sistema de poder está na bolha. Na bolha, eles têm a convicção e são prisioneiros dessa convicção de que eles estão certos. Eles estão defendendo o que eles chamam de Estado de Direito. Eles estão aplicando a lei. Sim, a lei. A lei é aplicada. Mas eu gosto sempre de lembrar. Na Alemanha do bigode, a lei também era aplicada. Isso foi chamado de perversão do direito. E é algo parecido com o que está acontecendo no Brasil. Só que nós não podemos tolerar que isso aconteça. Porque isso já afeta a imagem internacional do Brasil. Já afeta a nossa economia. Afeta a nossa cidadania. Afeta a vida das pessoas comuns. Então, é hora de tomar providências e as providências serão tomadas na base da trumpicada. E olha, falando em imagem que o Serrão mencionou, vamos colocar aqui o momento icônico em que a Maria Ouvira Salazar mostrou lá no Congresso americano. Pode colocar, por favor, Claudio. A foto do ministro Alexandre de Moraes mostrou ao mundo quem é o ministro Alexandre de Moraes. E o que você espera, André, de reação do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário Brasileiro? Será que eles já sentiram de alguma forma essa pressão vinda dos Estados Unidos? O que você projeta? Eu vi matéria de jornais depositando bastante esforço para dizer que não há nenhum tipo de preocupação. E eu costumo dizer que quando você se esforça para aparentar que não está preocupado é porque há, assim, uma preocupação e até uma preocupação em demasia. Quando você não está preocupado, você não se preocupa em dar recado, em mandar a sua assessoria de imprensa informal falar. você simplesmente não liga e ignora. Eu acredito que, de alguma forma, por mais que você avance nessa agenda, há, assim, um receio de possíveis e eventuais sanções. E é um receio que deve se preocupar, né? Como o Serrão falou, eu acredito que não deve passar barato o atual integrante do governo, né? Que o Elon agora está no governo do Trump, que botou aí aquela bagatela de um pouco mais de 45 milhões de dólares por mês na campanha do Trump. Eu não acredito que vai passar barato e impune essa violação contra a empresa americana. E eu devo lembrar que o Trump tem um histórico já no antigo governo de defender não só os cidadãos americanos como as empresas americanas, né? Eu lembro que, no caso, que a Europa queria começar a tributar as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, ele ameaçou tributar também em contrapartidos dos vinhos europeus. A própria Apple, que não é lá uma grande admiradora do Trump, já o procurou, né? Para falar sobre as draconianas sanções europeias. Então, o fenômeno da tirania e do arbítrio e das restrições de liberdade é um fenômeno internacional. E eu acredito que o Trump esteja bastante consciente disso e bastante consciente da necessidade de fazer o mundo livre respeitar os valores humanos universais, né? E o principal pináculo número um do valor humano universal não é a vida. As pessoas sempre falam isso. O pináculo número um de qualquer valor humano é a liberdade. Porque, sem liberdade, a vida perde valor. Então, eu acredito que vai sim haver uma ação institucional para pressionar as organizações que temam violar as liberdades individuais. Oi, Serrão. Só para confirmar isso que o André Porciúnculo acabou de falar, né? A juristocracia é globalitária. Lá na França, já começou um movimento do sistema de poder local para tentar tornar inelegível a Marine Le Pen. Parece algo parecido com aqui, né? Não é? Viva a França! Viva a França!